Lembra de Fio Maravilha, atacante do Flamengo que inspirou Jorge Benjol em música vencedora de festival? Cair na boca da torcida e ter seu nome cantado, seja como aclamação ou apenas para pedir sua presença em campo, representa a realização para um jogador e indica que, pelo menos naqueles minutos, ele conquistou o afeto da massa. Mas a homenagem canção popular atravessa o tempo e mortaliza. Foi o que mereceu o atacante Fio Maravilha ao marcar no Maracanã em 15 de janeiro de 1972 um gol antológico que deu ao Flamengo a vitória por 1 a 0 sobre o Benfica por um torneio de pré-temporada. A canção Fio Maravilha rendeu a seu compositor Jorge Benjol um dos maiores sucessos da carreira. No Brasil, o Fio Maravilha deixou sua marca em times como Flamengo, Havaí, Desportiva Ferroviária, Paysandu, Bangu e São Cristóvão. Atuou também nos Estados Unidos, onde jogou por três clubes, New York Eagles, Montebello Panthers e San Francisco Mercury. Mas a carreira de Fio Maravilha não se resume apenas aos clubes pelos quais passou. Ele ficou conhecido por ser um jogador folclórico e desengonçado, mas com um talento único para fazer gols em jogos importantes. Além disso, era muito querido pela torcida flamenguista. E recebia muitas cartas de fãs na portaria do clube. Sua habilidade para improvisar jogadas era notória e ele afirmava que a cada jogo inventava um novo drible. Mesmo não sendo titular nas escalações de Zagallo, técnico do Flamengo à época, Fio Maravilha deixou sua marca. Era um jogador trombador, voluntarioso, veloz, raçudo e fazedor de gols dentro de campo. Ele trocou passes com grandes jogadores como Almi Pernambuquinho, Doval, Dionísio, César Maluco, Silva Batuta, Exico e até mesmo dividiu o campo com um lendário Garrincha. Ele vive desde 1981 nos Estados Unidos, exatamente na costa oeste, em San Francisco, Califórnia. Nesta cidade pendurou as chuteiras e, após treinar equipes de base, passou a ganhar vida trabalhando como entregador de pizzas e motorista particular em casa de família, até se aposentar em 2013, aos 68 anos de idade, mais de 35 deles residindo no país. Imprevisível era a palavra mais exata e mais recorrente para descrever o futebol de João Batista de Sales, o Fio, mineiro de Conselheiro Pena, nascido em 19 de janeiro de 1945. Capaz de, no mesmo jogo, marcar um golaço ou criar de improviso uma jogada genial e, no lance seguinte, tropeçar na bola ou dominar de canela. Era, não obstante, uma figura carismática. Ele tinha um jeito simples, tiradas espirituosas, corpo troncudo, jeito de andar um tanto desengonçado e, sobretudo, sua pronunciada arcada dentária. E, para quem vivenciou altos e baixos, trocas de posição em entradas e saídas da equipe, nos quase oito anos entre sua estreia e sua despedida do time principal do Flamengo, viu até que construiu números razoavelmente expressivos. Foram 84 gols marcados em 294 jogos. Média próxima da de outro jogador com quem se assemelhava em muitos aspectos. E, inclusive, e especialmente, na relação com a torcida rubro-negra ou baiano-obina. Talvez o melhor paralelo recente ou de todos os tempos para se entender o fenômeno Fio. Fio era o segundo de três irmãos a atuar pelo Flamengo. Todos eles atacantes. O mais novo, o ponta-de-lança Michila, chegou a ser seu companheiro de elenco no Flamengo, mas teve carreira bem mais curta e discreta na Gávea. Já o irmão mais velho, Germano, havia sido um ponta reconhecidamente talentoso, surgido na base rubro-negra no fim da década de 1950. Fio, que viveria justamente em 1970, seu melhor ano na Gávea, havia estreado oficialmente no time de cima do Flamengo em 1965, fazendo seu primeiro jogo como titular na vitória por 2x1 diante do Palmeiras no Pacaembu, pelo torneio Rio-São Paulo. Na verdade, seu primeiro jogo foi uma derrota por 3x0 contra o Bahia, em jogo amistoso na Fonte Nova, em 21 de abril de 1965. Seu primeiro gol foi contra o Fluminense, em jogo da Taça Guanabara, no Estádio das Laranjeiras, 2x2, em 1º de setembro de 1965. Mas aquela temporada seria cumprida quase inteiramente na categoria de aspirantes, sem chegar a atuar uma vez sequer pelos profissionais. Em 1966 e 1967, Fio passou a atuar com mais frequência, mas longe de poder ser considerado peça fundamental do elenco, embora marcasse um ou outro gol significativo, como o da vitória de 1x0 sobre o Barcelona na Espanha. Mas a partir de 1968, ano em que foi treinado pelo baiano Walter Miralha, ex-jogador do clube e seu conhecido como treinador da base rubro-negra, o atacante ganharia cada vez mais espaço. No ano seguinte, sob o comando do experiente team, Fio tornou-se titular. Fixado na ponta de lança, depois de ter passado grande parte da carreira até ali na ponta direita, Fio formou naquele Flamengo um bom ataque com o recém-chegado Doval e os recentes também Prata da Casa, Dionísio e Arilson. O time arrancou na metade do Carioca de 1969, mas justamente por ter engrenado tarde, acabou sem o título. No fim de setembro, porém, com a contratação de Ney Oliveira, ex-Corinthians de Vasco, Fio retornou à reserva, permanecendo nessa condição e jogando poucas vezes até o fim da temporada. Com a chegada do técnico em o street, no início de 1970, Fio iniciaria a sua melhor fase no clube. No torneio internacional de verão que abriu a temporada, ele fez o primeiro na goleada de 6x1 do Fla sobre o Independiente. Na Taça Guanabara, ele foi decisivo na reta final, marcando duas vezes contra o Vasco, uma contra o Bangor e, na última rodada, o gol no Fla-Flu, 1x1, que valeu o título aos rubro-negros. No segundo semestre, o Fla experimentou um declínio durante o Carioca, mas se recuperou no torneio Roberto Gomes Pedrosa, fazendo campanha muito boa e tendo em fio seu artilheiro. Ainda neste certame, Fio anotou os dois gols na vitória de 2x0 sobre o Santos com Pelé no Maracanã. Na reta final, Fio decidiria ainda dois confrontos diretos na briga por uma vaga no quadrangular final. No Maracanã, marcou de falta na vitória de 1x0 sobre o Internacional e, quatro dias depois, balançou as redes aos 35 minutos do segundo tempo, em outro 1x0 dramático diante do Atlético Mineiro. Mesmo assim, o Flamengo ficaria fora da etapa decisiva pelos critérios de desempate, numa disputa muito acirrada em seu grupo. A chegada de Ustrit, que se indispôs com vários atletas, fez com que o desempenho geral do time desabasse em 1971. O técnico deu lugar ao já veterano Fleitas Solis, no meio do ano, mas Fio também voltou a entrar e sair do time, ainda que marcasse alguns gols simbólicos. Como o da vitória por 2x1 sobre o Vasco, no último minuto, na tarde de estreia do Garoto Zico, pela Taça Guanabara. Titular em apenas quatro jogos do Brasileirão de 1971, Fio iniciou a temporada seguinte com um pé fora do Flamengo. Os rubro-negros costuravam com o Grêmio uma troca pelo centroavante Alcindo, com o aval do técnico Tricoloto Glória. Zagallo, o novo treinador do Fla, também não contava com o atacante, incluído em uma lista de dispensas. O velho Lobo, que retornava à Gávea, a qual deixara ainda como jogador, logo depois de disputar a Copa do Mundo em 1958, via num elenco muitas outras boas opções. Para tentar apagar as lembranças da temporada medíocre de 1971 e, sobretudo, reconquistar o título carioca, o qual não levantava desde 1965, o Fla abriu os cofres. Trouxe para a Gávea Paulo César Caju e o volante Zé Maio, além de retornar o meio-campista Zanatta, o argentino Doval e o atacante Caio Cambalhota. O ciclo de contratações ainda se estenderia até abril, quando chegaram o goleiro Renato, o lateral-direito Moreira e o zagueiro Chiquinho. E além dos jogadores que chegavam ou voltavam, o técnico teria à disposição um punhado de nomes de bom nível, que já integravam o elenco. Caso do goleiro Birajara Alcântara, do incansável volante Leiminha, do valente e versátil Rodrigues Neto, do experiente ponta-direita Rogério, ex-Botafogo, do centro-avante Dionísio Exímio Cabeceador e do habilidoso e inteligente ponta-esquerda Arilson. Outro jogador que despontou no time de cima, no segundo semestre da temporada anterior, sob o comando de Freitas Soliste, era o garoto Zico, o qual Zagallo, no entanto, preferiu devolver ao juvenis para que completasse seu desenvolvimento. A forte concorrência no centro do setor ofensivo também era o que tirava espaço do quase dispensado fio. Mas como Doval ainda precisava recuperar a forma física, o atacante mineiro acabou relacionado para os primeiros amistosos do ano. Entrou no lugar de Arilson num empate em 1x1 com o Botafogo no dia 8. E ficou no banco o tempo todo na vitória de 1x0 sobre o Santos no dia 11. Contra o Benfica, na noite de sábado, 15 de janeiro, mais uma vez começaria o jogo na reserva, com Rogério, Caio, Paulo César e Arilson, formando a escalação inicial do ataque. Logo ao apito inicial, o Benfica mostrou quem pretendia se impor, demonstrando maior preparo físico e entrosamento, o que não chegava a ser surpresa, já que vinha de uma temporada em pleno andamento na Europa. O Flamengo, por sua vez, não conseguia dar sequência à maioria de suas ações ofensivas, exceto nas tentativas de Rogério pela ponta. Do outro lado, Arilson sentia dores no joelho direito após um choque com Malta da Silva e não voltaria para o segundo tempo. Naquele momento, a torcida pressentia que, num jogo tão amarrado, faltava um imprevisível para que o Flamengo despertasse de seu primeiro tempo um tanto letágio. Em outras palavras, faltava fio. De tanto gritar o nome do jogador, o público foi capaz de persuadir Zagallo, que estava longe de ser fã de seu futebol, a repetir a troca feita contra o Botafogo. O velho Lobo fez entrar o ponta-de-lança no lugar do lesionado Arilson, com Paulo César de novo sendo deslocado para o lado esquerdo do ataque. E o time voltou melhor. Aí, com o Flamengo em nova formação e o Benfica já sentindo o cansaço de seu jogo de pressão, veio o momento em que fio, como relata a letra, chegou com inspiração, com muito amor, com emoção. Com explosão em gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Um golaço. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Completava a estrofe de Jorge Ben. E de jogador negociável, a partir daquele jogo, a chave virou e ele agora já falava em renovação de contrato. O Flamengo levou a taça ao derrotar o rival Vasco da Gama por 1 a 0, gol de Paulo César Caju. Mesmo assim, quase deixou o clube antes do início daquela competição, mas seu empréstimo ao Havaí foi vetado por Zagallo. Na Gávea, o atacante ganhou nova chance no meio para o fim do torneio, balançando as redes, principalmente na goleada de 5 a 2 em Maceió, aquele que viria a ser seu último tento vestindo a camisa rubro-negra. A música fez sucesso tanto com Maria Alcina, quanto com Jorge Ben, no Brasil e até no exterior. Depois da Grécia, menção honrosa do júri internacional, aí vem a menção honrosa do júri popular, música Fio Maravilha do Brasil, composição de Jorge Ben, com a banda Lama One e Maria Alcina. Em abril de 1973, uma nota na coluna Informe JB do Jornal do Brasil colocava Fio Maravilha entre as mais tocadas nas discotecas de Paris. Mas em agosto surgiu a notícia de que o advogado de Fio entrara com processo em nome do atacante, requisitando ao compositor uma parte da arrecadação com os direitos autorais da música. A informação era surpreendente, já que Fio sempre fora considerado uma pessoa até ingênua, sem malícia. O compositor ganhou a ação e, magoado, decidiu mudar a letra e o nome da canção, reteando a homenagem. Por décadas, passou a cantar e grafar Fio Maravilha. Na época, Fio chegou a ficar mal visto, tido como ingrato, mesmo declarando que foi um mal entendido. Só recentemente as partes se reconciliaram, ainda que até o momento o aguardado reencontro não tenha acontecido. Em 2007, uma reportagem do Esporte Espetacular selou a reconciliação com uma mensagem de Fio para Benjó. Vou ficar feliz no dia que você voltar a cantar Fio Maravilha, porque isso aí é algo que nunca vou esquecer. Ele quer que eu cante? Eu canto, Fio. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Fio Maravilha, faz mais um para a gente ver. Fio Maravilha! Além de passar por Pai Sanduí da Esportiva, o atacante defendeu o São Cristóvão e o Seube de Brasília, antes de embarcar para os Estados Unidos no fim da década, tentando a soja na terra do tio Sam. Fio atuou pelo New York Eagles, clube da American Soccer League, por quatro meses. Em seguida, cruzou o país de uma costa a outra para jogar na Califórnia, primeiro pelo semiprofissional Monte Belo Panthers, de Los Angeles, e mais tarde pelo San Francisco Mercury, seu último clube. Fio Maravilha, 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 Fio Maravilha,